fala galera e aí beleza bom vou estar aqui ensinando para vocês mostrando que a água os componentes aqui um café e o açúcar vou ensinar para vocês como a gente faz um pretinho aqui 100% caseiro daqueles que a gente passa no pneu a gente vai estar aqui jogando água aqui para poder misturar com café e com açúcar é a mesma composição que você faz o café da sua casa você vai usar para fazer essa mistura aqui para você passar no pneu do seu carro beleza pessoal então a gente vai fazer aqui na prática aqui nós vamos passar aqui no pneu para vocês verem como é que vai ficar e fica bem legal tem pessoas que usam no lugar do café que o até acredito que dá um pouco menos de trabalho usa é xadrez é para quem não sabe xadrez vou colocar imagens em aí para você ver se você acha em qualquer loja de material de função ea tem mercado às vezes vende né porque o papel do café é fazer o pigmento então se você comprar o pigmento já concentrado e você colocar no lugar dá menos trabalho né e é inclusive o que eu uso né dá menos trabalho e enfim é tá para você usar então a gente tá aqui fazendo aqui com o café porque é sempre sempre caseiro você tem na sua casa você pode usar até burra é de um café já passado né para você poder extrair o pigmento para você colocar na água e passar no pneu lá do seu carro aqui eu coloco um pouquinho de detergente também pessoal detergente ele dá um né a glicerina do detergente dá um brilho né então vai ficar um pouco saboado na que você passa o pincel mas depois quando seca fica pretinho e fica e fica legal beleza pessoal então está aí fazendo a última mistura estamos usando coador para poder tirar claro né o excesso do pó e ficar só o pigmento na água né e a gente precisou que no caso aqui passar duas vezes né é pelo coador para ficar não ficar nenhum nenhum resquício de pó ali e ficar realmente só o líquido tá pessoal então funciona funciona legal que eu quis mais para fazer para testar né que tinha visto alguns vídeos né esse cara vou testar isso aqui para ver se isso funciona né com café que eu já uso o xadrez há algum tempo então foi legal o teste vocês vão ver agora não passa aqui agora no pneu o pneu né temos aqui o pneu sem né só lavar do carro né então pneu um pouquinho até sujo então você viu antes e agora a gente tá passando aí né o pretinho usando café açúcar água e detergente né então você vê que ele já dá um brilho legal né parece um pouco aí do né de espuma mas depois vai secar pessoal seca e fica muito bom fica muito bom mesmo para quem quer usar olha aí como é que fica você já é o depois né já seco bacana é isso aí pessoal se inscreve no canal se gostou do vídeo deixe seu like